Olá a todos, tudo bom com vocês? Na videoaula de hoje eu vou falar sobre Michel Foucault, um filósofo muito requisitado na era moderna. Ele nasceu em 1984, pode ser considerado um historiador de ideias, um crítico literário, um teórico social, um filólogo, um filólogo, entre outros adjetivos. Ele possui inúmeras obras muito conhecidas e muito requisitadas pelo mundo afora, entre elas Vigiar e Punir, é uma obra em que ele une o poder com o conhecimento. E ele vai discorrer sobre o poder, ele fala que o poder é como se fosse um feixe de relações, um feixe de informações. Então ele vai falar sobre isso, ele fala também sobre a coerção, que é um ato de reprimir. O ato de reprimir antigo, da Idade Média, que é muito marcada por isso, pelas torturas da época e o ato de coerção atual, que antigamente se tinha um modo de decapitar, tinha a griotina, tinha tantas outras coisas horríveis. E hoje a gente pode, a mais conhecida é a cadeia, a prisão, mas também ele cita a família. Ele cita o asilo, ele cita o psicólogo, ele cita a escola. Então ali vai ser um assunto vasto e bem denso. Suas obras são caracterizadas como densas. E segundo o Philip Stokes, ele diz que há uma obscuridade aí, ele é bem pessimista, mas embora toda essa elaboração, né, da sua própria obra, há um espacinho para o otimismo. Ele também vem com a ideia de antes, antirracismo e o anti-abuso dos direitos humanos. Ele também luta pela reforma do sistema penal. Então ele tem algumas características, algumas hipseidades, né? Ele trata o poder também como um fenômeno. Um fenômeno que tem várias formas de se manifestar. Então, o poder é um tema que ele relata, não só em um livro como em vários. Em sua obra, em suas obras entre elas, tem também a lenda que eu citei, Vigiário Punir, tem a história da sexualidade, tem a arqueologia do saber e entre outros, ou a arqueologia do conhecimento. Tem essas duas tradições. E é isso. Eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre ele.